Olá, bem-vindos ao canal Só Ideias Legais. O cabo de vassoura pode ser bem aproveitado em artesanato. Hoje eu trouxe algumas ideias de artesanato com cabo de vassoura. E uma delas são esses lindos jarros para decorar a sala ou suporte para plantas. Agora, olha só essas mesinhas super lindas. Você pode decorar no seu quarto, na sala ou em outro lugar que preferir. Você também pode deixar o ambiente mais bonito usando essa escadinha decorativa feita com cabo de vassoura. Para iluminar o ambiente, uma luminária com cabo de vassoura também seria uma boa ideia. E no seu quintal, você pode fazer cachepôs para orquídeas usando cabo de vassoura. E aí, qual dessas ideias você achou mais interessante? Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like e se inscrevam no canal. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.